Deputado Sebastião Bala Rocha. Obrigado, presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. Capitão Assunção, me soma a vossa excelência na obstrução, viu? Eu também sou favorável à PEC 300 e nós temos que fazer votar a PEC 300. Quero registrar aqui na tribuna dessa casa, como convidados, o deputado Paulo José, presidente da Comissão de Relações Exteriores da Assembleia Legislativa, seu assessor Francinaldo e o coordenador da Juventude, da Coordenadoria de Juventude da Prefeitura Municipal de Macapá, Anísio Galo, que é membro também do Fórum Nacional de Juventude. Sejam bem-vindos à Câmara dos Deputados. Vieram aqui para tratar de assuntos de interesse do Amapá. O deputado Paulo José vai participar de uma audiência pública daqui a pouco na Comissão da Amazônia sobre a fronteira do Iapoque, os problemas, os conflitos. E eu estarei lá também ao lado da deputada Adalva Figueiredo para participar dessa audiência pública. Mas, senhor presidente, quero registrar também que, nesse final de semana, tivemos uma ação da Marinha do Brasil no Bailique. E quero agradecer ao vice-almirante Rodrigo, ao capitão Rezende e ao capitão André... O cara está bem acompanhado, cara.